Como desentupir uma sanita? Nível de dificuldade, um martelo. Um dos pequenos problemas domésticos inevitáveis, desentupir uma sanita é uma intervenção ao alcance de todos. Pode iniciar o procedimento usando um desentupidor líquido ou de ventosa. Se isto não for suficiente, um desentupidor de pressão ou uma mangueira desentupidora podem ajudá-lo a desentupir os canos. Irá precisar de um desentupidor líquido. Basta ter um desentupidor de ventosa, um desentupidor a vácuo, uma pistola desentupidora ou uma mangueira desentupidora. Previna-se com um par de luvas de borracha e óculos de proteção. Preparar a sua intervenção. Se o nível da água subir até ao limite da sanita, e não baixar após alguns minutos, deixe de usar o autocolismo. É necessário baixar o nível antes de intervir. Um balde e uma garrafa de plástico cortada servirão. Não se esqueça de usar luvas. Ação lenta. Agite a garrafa. Coloque um pouco de água quente na sanita e acrescente metade da garrafa de desentupidor líquido. Deixe agir durante oito horas. Se o entupimento que obstrui o fluxo não estiver muito longe da sanita, a ativação da degradação dos materiais pelo produto deve ser suficiente para resolver o problema. Se o nível estiver baixado após este período, acione o autocolismo para verificar se a sanita está a funcionar corretamente. Desenvolvido para ativar-se a degradação de matéria orgânica e papel higiênico, o desentupidor líquido enzimático é formulado sem soda cáustica ou ácido. Não apresenta perigo para as canalizações em plástico e fossas céticas. Se o desentupidor líquido não tiver surtido o efeito desejado, utilize um desentupidor de ventosa. Para ser eficaz, o desentupidor de ventosa deve ter um diâmetro suficiente para se apoiar bem no fundo da sanita. Lembre-se de usar luvas impermeáveis e óculos de proteção. Contrariamente a desentupidores líquidos enzimáticos, os químicos são mais agressivos. Não é aconselhável usar um desentupidor de ventosa após um químico, pois os salpicos podem ser perigosos. O desentupidor de ventosa Depois de esvaziar a sanita, segure a alavanca na vertical e empurre com movimentos de baixo para cima com certa amplitude. É uma questão de fazer mover, mesmo que levemente, o entupidor de modo a que não adira às paredes do tubo. Após cerca de 20 segundos, puxe para cima para fazer um efeito de pistão. Repita com o mesmo princípio de alternância, até ver um bom fluxo de água. Outro meio consiste no uso de um desentupidor a vácuo ou com bomba, que retoma o princípio da ventosa, multiplicando a capacidade de aspiração e coloca pressão no tubo. Muitas vezes, é fornecido com duas ventosas intercambiáveis, uma para lava-louças, lavatórios e chuveiros, e outra para sanitas. O desentupidor com bomba Depois de esvaziar a sanita, primeiro puxe a alavanca até ao limite para levantar o pistão. Coloque a ventosa na parte inferior do cilindro, bem no fundo da sanita, de modo a tapar o orifício de escoamento. Segure o cilindro com firmeza e empurre a alavanca com firmeza. Se o entupimento não se soltar, continue durante alguns instantes, realizando movimentos de pistão para a frente e para trás com a alavanca, mantendo a parte inferior do cilindro no fundo da sanita. Também pode usar o desentupidor de pressão, que funciona expulsando gás armazenado num cartucho. Em contacto com a água, o gás descomprime e liberta o entupimento. Para desentupir uma sanita a ventosa, é invertida para apresentar o seu lado cónico. Coloque o desentupidor no fundo da sanita, com o cone para baixo e completamente submerso. Em seguida, pressione uma vez para libertar o gás. Repita uma segunda vez, se necessário. O cartucho intercambiável foi concebido para cerca de 15 aplicações. Uma técnica igualmente eficaz é usar uma mangueira desentupidora, cuja parte flexível irá escorregar pelo tubo até atingir o entupimento. Deslize a ponta da mangueira desentupidora pelo orifício de escoamento da sanita e empurre o cotovelo para a frente. Rode ou agite a mangueira para movê-la para a frente. Se necessário, recua um pouco para avançar novamente. Progrida no tubo até encontrar uma resistência relevante, que é sinal de que a extremidade da mangueira desentupidora acabou de encostar contra o entupimento. Lentamente gira a mangueira desentupidora. No final da mesma, a extremidade desentupidora irá então ancorar na massa que obstrui a canalização. Quando a mesma encontrar muita resistência, o entupimento foi ancorado e deve puxar a mangueira desentupidora na sua direção. Na maioria das vezes, o entupimento desfaz-se quando puxa e é evacuado sozinho com apenas a pressão da água ainda presente no tubo. Às vezes, tem que puxar o entupimento e extraí-lo da sanita. Numa instalação em andares, como uma casa de vários andares ou apartamento, o entupimento pode estar localizado mais abaixo na rede de descida. Daí, o interesse dos tampões instalados nos tubos de PVC. Aqui, precisa introduzir a mangueira desentupidora em caso de falha ao nível da sanita. Com o desentupimento completo, puxa o autocolismo várias vezes e limpa a sanita e a tampa. Uma ação rápida e simples que lhe permite economizar na deslocação de um profissional.